Em dezembro de 2018, o meio de campo Léo Lima foi anunciado como reforço contratado da Napolina para a disputa do Campeonato Goiano de 2019. O jogador alega que participou da pré-temporada, defendeu o clube em alguns jogos, mas chegou fevereiro e nada de pagamento. Léo Lima entrou com a ação de direitos trabalhistas contra o clube, alegando atraso de salários, direitos de uso de imagem e danos morais. Chegou a jogar, sim, essas partidas oficiais, mas ele veio a se machucar. Quando ele teve essa contusão, quando ela foi identificada, o próprio Léo Lima teve de custear o seu tratamento aqui em Goiânia com fisioterapeuta e etc. E quando ele retornou ao clube, a Napolina, ele acabou sendo dispensado imotivadamente. Ou seja, sem nenhuma justa causa, a Napolina entendeu por bem, rescindiu o contrato de trabalho do Léo Lima. No processo, o jogador detalhou as condições dos alojamentos. Sem ar condicionado e que teria chegado a ter que colocar o colchão no chão para dormir. Léo Lima alegou ainda que o clube não tinha estrutura, como academia, nem médico e fisioterapeuta. A justiça trabalhista condenou o clube provisoriamente, em 80 mil reais. Essa condenação é em primeira instância. Foi da segunda vara do trabalho de Anápolis. A defesa do jogador Léo Lima disse que o clube teria perdido o prazo de recurso e não poderá mais recorrer. O advogado disse que a defesa entrou com recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, pedindo o aumento do valor da indenização. Nós estamos pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.